O Ministério da Saúde publicou hoje uma portaria habilitando o Hospital do Câncer de Prudente para atendimento do SUS, como unidade de assistência de alta complexidade em oncologia. Com isso, houve a desabilitação da Santa Casa para serviços de radioterapia e oncologia pediátrica, que passam a ser exercidos pelo HC. A corrida pelo credenciamento começou em 2019 e era bastante aguardada. Com o credenciamento, o HC irá ampliar o número de pacientes acolhidos na unidade, além de disponibilizar novos tratamentos. Hoje, muita gente ainda precisa se deslocar por centenas de quilômetros para tratar a doença. Apoio